Olá, meus amigos e amigas, povo amado e querido, um abraço a todos vocês. Estou aqui hoje para dizer para vocês que está tendo novidade no site das camisas personalizadas. Tem camisas sobre a Copa, que começa amanhã. Preço baixo, baixei todos os preços das camisas devido aos fretes. E tem novidades, tem mais estampas, mais 10 estampas novas, lá na Grife de São Rodrigues. E é o primeiro link na descrição do canal. Também uma novidade, agora acabei de montar o primeiro repertório. E esse repertório tem 10 músicas clássicas sertanejas cifrada, com 3 vídeos, ensinando as 3 batidas que faz as 10 músicas. E da seguinte forma, você pode comprar entrando em contato no Zap, pois é pelo Zap que se faz a compra. Você entra em contato, me procura pelo número que está aí também na descrição. E você vai entrar nesse número e falar comigo e a gente vai combinar, passar para vocês os procedimentos, como é que se faz para adquirir. É muito fácil. E quando você adquirir, que eu vou te mandar o link, você vai baixar esse link. E nesse link vem 30 músicas cifradas e 3 vídeos te ensinando a fazer as batidas. Ou seja, é coisa para iniciante e coisa para quem realmente quer fazer um repertório. Porque para quem está iniciando, vai aprender 3 batidas e tocar 30 músicas. Isso é um repertório, mas vai ter vários. Vai ter outro repertório, onde vem 10 músicas do Reginaldo Rossi, 10 do Bartô Galena. E assim vai indo, vai andando. De cada artista eu coloco 10 músicas. São 3 artistas e 3 músicas. Nesse 1 aí eu estou colocando 10 do Reginaldo Rossi, 10 do Odai José e 10 do Bartô Galena. Depois vai ter 10 do José Augusto. E aí eu vou traçando com outros, com Paulo Sérgio e por aí. Depois vai ter um repertório inteiro de Amado Batista, com 30 músicas do Amado Batista, cifrada. E os vídeos ensinando as batidas. E depois com 30 do Roberto. 30 músicas do Roberto também. E assim vai. E daí, muito sertanejo depois, Bruno Marrões, Zezé de Camargo. Todos os sertanejos depois vão fazendo repertório aí. De todo jeito que vocês quiserem. Tá bom? Bom gente, então, vamos fazer assim. Não vou deixar nenhuma música nesse vídeo, porque é só um vídeo de... Realmente, praticamente um anúncio, né? O que está sendo feito aí, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Que vocês queiram adquirir. É muito importante pra você, por uma coisa. Que é um preço bem barato, bem acessível mesmo. Bem barato mesmo. E o bom é que você pagou. E no máximo, no outro dia, você já recebe o link. Eu só preciso confirmar o pagamento. E liberar o link. Você baixa na mesma hora. Não tem negócio de ficar esperando, tá? Então, é muito importante isso. E as camisas. Todas as camisas estão lá, gente. Tá no preço bem bacana. Se você quiser, dá uma olhada lá. Camisas lindas, tá bom? Você pode comprar a sua camisa. E eu vou estar te agradecendo. Né? Muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Espero que Deus ilumine a cada um de vocês. Tá? Eu estou aí com uma opção de sucesso. Pra deixar aqui pra vocês. Tá bom? Tem sucesso mais ou menos assim, ó. Só um iniciozinho pra vocês sentirem mais ou menos o que vem por aí, ó. Hoje que a noite está calma Porque minha alma esperava por ti Apareceste afinal Tô tornando este serpente agora Volta Tem isso aqui? Tem isso aqui também, ó. Há um certo tempo passado E não esqueço jamais A vida deste homem Namorei uma garota E apaixonado por ela Eu pedi em casamento Vai ter também um breguinha bacana Em ritmo de seresta, né? E uma outra também, garoto proibido Eu vou botar Eu tenho uma porção de coisa Pra colocar pra vocês aí Tem certo também É bom Demais A ferro e fogo Não dá Vai ter aí Entendeu? Vai ter Gente, vai ter bacana Coisa demais Coisa bacana Muita coisa do Roberto Vai ter Zé Geraldo Vai ter Zé Amalho O homem cruza a soleira De botas longas Barba longas De ouro cobrindo seu colar Todos conhecem Pessoal, esse vídeo é só pra isso Pra avisar vocês Tem novidade nas camisas Teve muita visita na loja Espero que meus amigos possam me ajudar Nessa parte de adquirir uma camisa Eu quero que vocês vistam a camisa Do nosso canal Logo, logo eu vou estar fazendo vídeo com elas Usando elas Eu estou só aguardando aí Se Deus quiser Vai ficar uma coisa linda, gente Vai ficar maravilhoso Vocês são realmente muito maravilhosos Muito, muito, muito amigos mesmo Muitas amigas Muito obrigado por tudo Pessoal, um abraço Só Deus pode ajudar vocês Tchau, gente Valeu Deixe seu like aí Faça um comentário Compartilhe esse vídeo Se inscreva em meu canal Tem vlog, tem paródia Tem música, tem louvor Se inscreva em meu canal Muito obrigado